O meu nome é Yango Tio Baluaê, sou filho do Babaluxá Jorge do Gunjá, neto do Babaluxá Valnei de Amolu e bisneto de Marina de Ossan e Tatara Neto de Mãe Menininha do Cantuá. O meu terreiro se chama Seu Págio, cantinho espiritual de Umbanda, Pai João das Almas. Isso que vocês estão vendo aí agora é a abertura da sessão, a abertura do terreiro, onde todos os filhos de santo batem sua cabeça ao gongar, pedindo a benção à estrela maior da Umbanda, que é Oxalá, que no sincretismo religioso é o nosso Senhor Jesus Cristo, e pede a benção ao gongar, a todos os santos que ali estejam, no pejinho, no gongar. E toma a benção ao Pai de Santo em respeito à sua coroa. Nesse exato momento, os irmãos da mesma casa, daquele do Seu Págio, estão trocando de benção, um abençoando o outro, mas não a pessoa. O irmão pede a benção à pessoa, mas na realidade está pedindo a benção ao santo daquela pessoa, ao orixá daquela pessoa, ao dono daquela coroa. Por exemplo, eu sou de Obaloaê e peço a benção ao meu pai, que é de Ogum. Então, Obaloaê pede a benção ao Ogum e Ogum pede a benção ao Obaloaê. A vela que é colocada no centro do barracão, no meio do barracão, onde sai toda a energia das forças protetoras do barracão, que é ali do meio, ela é colocada ali no meio em louvor a Exu e aquele cotuco de luz. Ali, aquela vela é oferecida a Exu para que Exu possa abrir os caminhos, abrir os trabalhos dessa grande festa, que foi a festa da Pomba de Rio das Almas. Bom, o caboclo boiadeiro é um caboclo, é uma qualidade de caboclo. Nós temos o caboclo de pena, que são os caboclos da mata, e nós temos o caboclo de couro, que são os caboclo boiadeiro. Esse no qual eu estou incorporado é o caboclo boiadeiro Novisala Zé do Campo. O outro caboclo que está do lado do caboclo no qual eu estou incorporado, eu estou incorporado com o boiadeiro Novisala Zé do Campo, e o pai Elim de Xangô está incorporado com o caboclo flecheiro. E a Ogunce também está incorporada com o caboclo boiadeiro, mas por ser uma incorporação nova, ainda não deu o seu nome, não deu o seu ponto cantado, nem deu o seu ponto firmado, nem o seu ponto riscado. Daqui mais algum tempo a gente vai saber o nome do caboclo dela. Vem da mina de mamãe, mina é mina de papai. Vem da mina de mamãe, mina é mina de papai, mas ela veio do teu morado. Vem da mina de mamãe, mas ela veio do teu morado. Bom, as cantigas funcionam como uma reza, é o chamamento das entidades, dos orixás, que vai buscar o fundo. Às vezes uma pessoa tem uma certa dificuldade de incorporar, e o que facilita essa incorporação é uma determinada cantiga. funciona como uma reza, que não é falada, ela é cantada. Bom, essa imagem que vocês estão vendo agora, é o Bábalo Lixá de Deus de Oxalá, um dos zeladores mais conceituados e conhecidos do Rio de Janeiro, de nome, que esteve aqui na minha casa prestigiando a festa da Pombagira. estava fazendo um samba de caboclo, que o samba de caboclo é uma brincadeira, é uma roda, uma roda de brincadeira, de cantigas, de reza, de trocas de cantigas, de trocas de palavras. E ele, naquele exato momento, estava fazendo uma roda de caboclo, um samba de caboclo, com o meu boiadeiro, trocando cantigas, trocando palavras, rezas, ritmo, em louvor, toda uma história que tem esse caboclo chamado boiadeiro. E com relação a todas as entidades, todos os caboclos irem à frente do atabaque, que é o órgão, o instrumento musical dentro da Umbanda, ali significa uma louvação aos instrumentos que chamam as entidades. Porque é todo um conjunto. Além de você ter que estar com uma energia boa no corpo, você tem que ter uma cantiga, que é a reza, e você tem que ter um instrumento, que é o atabaque. Essas três junções farão que a entidade possa ter uma boa incorporação e a entidade possa vir firme na terra, desenvolver o seu trabalho, a sua dança, a sua energia, a sua caridade, a sua consulta, para que tudo corra bem.